Olá, bom dia, uma ótima quarta-feira pra você. Agora são 9 horas e 36 minutos. Hoje, 15 de novembro de 2023, feriado no Brasil, dia da proclamação da República. A gente chega até você com os principais destaques do dia. Veja aí como está São Paulo, manhã tranquila, de pouco movimento. Temos imagens da Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas por aqui. A cidade amanheceu com temperatura amena, mas o calorão continua, viu? Sol de manhã com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite tempo aberto. A máxima pra hoje chega aos 37 graus. No ciclo de catequese sobre o zelo apostólico, a partir de hoje, o Papa Francisco aborda quatro pontos baseados na exortação apostólica Evangelii em Gaudium. O primeiro deles é a alegria, a atitude que, segundo o Santo Padre, deve caracterizar toda a ação evangelizadora. Danúbia Gleiser, bom dia. Bom dia, Elane, bom dia a todos. É isso mesmo? O Papa Francisco falou que a alegria é a pessoa de Jesus. De acordo com o Santo Padre, Cristo é o nosso Evangelho, fonte de uma felicidade que nunca passa, e que ao proclamá-lo, este anúncio deve ser feito com entusiasmo. É por isso, continuou, que um cristão descontente, triste, insatisfeito ou, pior ainda, ressentido e rancoroso, não é credível. Lembrou também que a alegria cristã não vem de nós, é um dom do Espírito Santo. E recordou que este dom enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Por isso, a libertação do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Ao final, convidou a todo o cristão, de qualquer lugar e situação, a renovar hoje o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele é o início da evangelização, a fonte da alegria, afirmou o Papa. Na conclusão da audiência, Francisco pediu orações para que haja paz, falou da Terra Santa, Ucrânia e Sudão, países em guerra, e concluiu seu apelo dizendo, nós queremos a paz. Pregamos pela paz. Hoje em dia, alguém se prende há algum tempo para pregar pela paz. Olhamos a paz. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigada, Danúbia. E hoje, 15 de novembro, feriado histórico aqui no Brasil. A data recorda a Proclamação da República, evento que aconteceu em 1889, após uma mobilização que depôs o imperador Dom Pedro II, colocando em seu lugar um presidente republicano. O país deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. No interior paulista, a cidade de Itu ficou conhecida como o berço da república e abriga um museu que conta essa história. O repórter Flávio Rogério esteve lá e conta mais para a gente. Isso mesmo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Eu estou aqui no Museu Republicano, onde há 150 anos aconteceu a primeira convenção republicana do país, que deu o pontapé inicial para o fim da monarquia. Eu vou conversar com a historiadora Anicleide Zechini, aqui do museu, que vai nos explicar melhor essa história. Bom dia, Anicleide. O que foi a convenção de Itu e como ela contribuiu para a proclamação da república? Bom, uma das coisas que nós devemos, assim, nunca esquecer é que aqui, a partir da convenção, deu os primeiros, como você disse, o pontapé inicial, né? Mas para a formação de um partido político que ainda não existia. Então, é o Partido Republicano Paulista. Esse partido foi bastante importante, né? Porque dentro desse partido surgiram várias lideranças que foram determinantes dentro do processo, então, da proclamação da república. Então, nós temos depois, mesmo durante a formação desse partido, a partir da formação de um partido, você pode, então, ter essas pessoas dentro de cargos políticos, sendo eleitos, né? E isso foi muito importante, que a gente observa pela própria historiografia, essas pessoas ainda sendo colocadas em lugares estratégicos, né? E creio que realmente isso foi determinante para que colaborasse, então, para a proclamação da república posteriormente. Dani Cleide, muito obrigado por sua participação. A reportagem completa sobre o assunto, você acompanha às 15h para 7h da noite no jornal Canção Nova Notícias. De volta aos estúdios. Obrigada, Flávio. E o empreendimento da mineradora Vale voltou a ser motivo de preocupação em Minas Gerais. A Agência Nacional de Mineração suspendeu as atividades de disposição de estéreo em pilhas da mina de fábrica nova no município de Mariana. Ontem, a Defesa Civil de Minas Gerais, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, emitiram nota afirmando que, após análise, não foram encontrados motivos para a evacuação da zona de autossalvamento nesse momento. e que as instituições de Estado continuam acompanhando a situação do empreendimento da mineradora a fim de que, abre aspas, se observada qualquer alteração nas condições de segurança na estrutura, serão tomadas todas as medidas cabíveis para minimizar os impactos. Fecha aspas. Nossa equipe conversou com o professor de engenharia para entender o que são essas estruturas e quais os riscos à população em caso de ruptura. O processo de mineração inclui a retirada do material original da mina, a separação desse material, que a gente diz que é um processo de beneficiamento do minério. Aí você separa o minério de ferro, que é o que vai ser exportado, vai ser utilizado na indústria de aço, por exemplo, e o restante do material é um material de rejeito, é um material que é um material estéreo, ou seja, ele não possui mais minério. Lá no passado, no século XIX, início do século XX, eles jogavam isso numa coisa que a gente chama de bota fora. Jogavam. Depois não, depois, pelos programas ambientais que foram criados, eles passaram a ter técnicas de deposição. Uma delas é fazer uma barragem de rejeito. Rejeito. Outra técnica é você secar esse material, que a gente usa um termo como drenar o material, depositar esse material na superfície, levantando verdadeiras montanhas de material. Essa montanha é por um processo de empilhamento, camada após camada. Por isso o nome de pilha. Então, ela é uma pilha de estéreo. Então, ela não é uma barragem, não é um dique. É comum que a gente, na frente da estrutura, ou seja, no caminho da água, se coloque um dique de contenção. Esse dique de contenção, se a estrutura vier abaixo, se ela ruir, ela pode transbordar. Imagina, a figura que a gente pode explicar é o seguinte, imagine que você tem uma piscina dessa de lona, vê um menino arteiro e pula dentro dela. É isso que pode acontecer. Só que ali, abaixo dessa estrutura, tem 300 pessoas. A população não deve ficar assim, apavorada, mesmo porque quando você tem esse tipo de ação, isso é um sinal que o sistema está funcionando. Então, o preocupante é quando ninguém fala nada. Agora a gente fala sobre economia, porque as contas de energia devem aumentar neste mês de novembro. É o preço que se paga para se refrescar no calor. Em virtude das altas temperaturas que nesta semana atingem várias regiões do Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que a demanda de energia no país vai aumentar em 15%. Isso em comparação à semana passada. O mês de novembro pode registrar, pela primeira vez no ano, uma alta de dois dígitos de megawatts médios de energia elétrica. De acordo com o ONS, a região norte deve registrar a maior variação de consumo de energia no país. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta vermelho de onda de calor até sexta-feira em seis estados e no Distrito Federal, com temperaturas 5 graus acima da média. Agora vamos conferir como fica o tempo neste feriado em todo o país. Sobre todo o país permanece a massa de ar quente e isso mantém as temperaturas acima do normal em quase todas as regiões. É bom pegar o protetor e a garrafa d'água, porque a quarta-feira será de muito calor no sudeste, principalmente no Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva isoladas. As temperaturas ficarão elevadas em todo o centro-oeste e pode haver chuvas isoladas na maioria das áreas. Vai ter muito calor no interior da Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. A chuva será concentrada em todo o litoral nordestino. As temperaturas serão elevadas na maior parte da região norte. Pancadas de chuva são esperadas no Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e parte do Pará. No outro extremo do país, a região sul vê a frente fria se afastar, mas nuvens carregadas continuam crescendo no interior da região. Alerta para temporais no sudoeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. As temperaturas estarão elevadas apenas no Paraná. Vamos ver como ficam as máximas em algumas capitais? Vai fazer 38 graus no Distrito Federal e 39 graus em Palmas, Cuiabá e Manaus. E a campanha de multivacinação que estava prevista para terminar hoje no estado de São Paulo foi prorrogada até 30 de novembro devido ao baixo índice de adesão. Até agora, apenas 856.748 crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos tomaram apenas uma dose das vacinas. Ou seja, 60% do público-alvo. A campanha visa atualizar a carteira de vacinação a fim de evitar o ressurgimento de doenças já erradicadas. É possível encontrar vacinas para poliomielite, meningo C, tríplice viral, febre amarela, pentavalente, HPV, BCG e Covid-19. A imunização pode ser feita em escolas e locais de alta circulação, além de áreas rurais e dos 5 mil pontos de vacinação do estado. Cada município é responsável pela imunização. E antes de encerrar, hoje a TV Canção Nova traz uma programação especial ao vivo, direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Você pode acompanhar aqui em São Paulo, na rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Eu fico por aqui, uma ótima quarta-feira de feriado para você. Amanhã a gente se encontra aqui no Boletim de Notícias e logo mais, hoje à noite, às 15h para as 7h do Canção Nova Notícias. Até lá!